Música Este é o Rio 7 de Janeiro que fica em Massaranduba. É ele que fornece água para todo o município. A preocupação é com as recorrentes contaminações. Por conta disso, cerca de 6 mil moradores ficaram sem água, pelo menos duas vezes, já que o abastecimento foi interrompido. Os fiscais da prefeitura foram fazer a verificação e constataram mau cheiro e espuma na água. Quem opera o serviço é a empresa terceirizada Águas de Massaranduba. O Ministério Público recebeu denúncia e está investigando o caso. A prefeitura busca alternativas para solucionar o problema e pediu apoio do parlamento. Uma audiência pública proposta pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente foi realizada nesta quarta-feira na Câmara de Vereadores da cidade. Várias lideranças locais se manifestaram sobre o problema. A gente está com todos os rumos tomados, via mistério público, tudo que a gente pode ver denúncia, até na própria delegacia regional, juntamente para impedir a poluição do nosso rio Sete de Janeiro, que é onde Massaranduba pega as águas para o seu consumo. A gente está aqui hoje para atender os anseios da população e onde é necessário, não é só porque é a captação de água, né? Corrui o principal rio de Massaranduba, né? Porque esse rio abastece as rarozeiras, abastece a indústria, né? Então nós precisamos que sejam feitas as devidas providências para que nunca mais aconteça isso aí. Além de várias autoridades, os moradores fizeram questão de participar da reunião. Vários depoimentos foram dados sobre os problemas enfrentados por eles. Os meses de janeiro e fevereiro deste ano não foram fáceis para mais de 6 mil habitantes de Massaranduba. Foi neste período que, por duas vezes, a comunidade ficou sem água. O ex-presidente do CONSEG de Massaranduba, Moacir Kasmirsky, falou com revolta sobre a situação do Rio Sete de Janeiro. Eu passei por três cirurgias em 25 dias. Eu estou só me fazendo curativo e me limpando com água mineral. Aí eu penso como é que fica um bebê recém-nascido que chega em casa e vai tomar banho com essa água. Ele pode tomar banho com essa água? Então fica muito difícil de provar. Quando a coisa é muito forte, é difícil você conseguir fazer prova. É difícil você falar. A secretária do Meio Ambiente, Viviane Raffmann, disse que são recorrentes as contaminações. As enúncias chegam por meio da população. Aí então é feita a coleta e encaminhada para análise. Foi confirmada a contaminação por produtos químicos. De acordo com ela, toda a região é afetada, inclusive a agricultura. Massaranduba é a capital catarinense do arroz. É possível dizer o que tinha na água naqueles dias que foi interrompido o abastecimento? Sim, produtos químicos. Então nós temos apenas um empreendimento onde se localiza esse tipo de resíduo que foi despejado na água. São produtos que daí deixam a água em pronta, né? Totalmente, porque daí então os produtos químicos que precisam reagir para tratar a água não conseguem reagir. Então nós precisamos interromper a captação de água até que a água volte à normalidade, reaja aos nossos produtos para daí então poder fornecer água para a população. O Instituto do Meio Ambiente, IMA e Ministério Público acompanham de perto o caso. O diretor de Engenharia e Qualidade Ambiental, Fábio Castanha, disse que fiscalizações estão sendo realizadas em conjunto com outros órgãos. O IMA realizou uma série de fiscalizações, tanto empreendimentos licenciados por si, quanto empreendimentos licenciados pelos municípios. E dentro desses processos fiscalizatórios, nós adotamos algumas medidas para identificar quais são as possíveis contaminações e cessar esses danos. também trabalhando com medidas de recuperação ambiental. O deputado Ivan Nats, proponente da audiência pública, falou das ações que devem ser realizadas a partir do relato das pessoas que participaram da reunião. O papel da Assembleia Legislativa é juntar pontas. Hoje nós temos um grande problema aqui no município e as entidades responsáveis pela fiscalização do meio ambiente devem identificar quem são os culpados por esse problema que Massaranduba sofre. E a Comissão do Meio Ambiente vai justamente fazer isso, unir as pontas para que a gente identifique o problema e solucione o mais rápido possível, porque a comunidade não pode ficar à mercê de uma contaminação da água, elemento vital para a vida da cidade e a sua continuidade. Obrigado. 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 Obrigado.